Música Os homens e seus espelhos majinou Nada vem além de si mesmo Seu ceseiro daquele que o dia De ver o melhor E de ver como eu Seu mundo já está descrito Nasceu, sofreu, morreu por nós Seu sangue lá na cruz Derramou Nasceu, sofreu, morreu por nós Seu sangue lá na cruz Derramou Nasceu, sofreu, morreu por nós Que estivesse em nós Que estivesse em nós Que estivesse em nós